esse vídeo é um oferecimento da lake of tears, meu irmão quer um teste de ultra qualidade para sua guia do seu clã? não perca tempo e confira os melhores preços de planos na lake of tears não esqueça de conferir os links na descrição do vídeo personagens aqui pessoal só tenho um por enquanto habilidades a de fogo vamos lá, agora sim a gente vai entrar no jogo aqui parece que só tem um mapa aqui cadê? cadê eu? aí, parece que só tem um mapa neste close de beta viu pessoal, eu acho vamos lá quero saber como é que está o meu ping aqui pessoal isso aqui é um bom mapa para sniper viu, quando eu joguei isso aqui no europeu eu joguei de sniper aqui e foi foi até fácil os gráficos aqui pessoal são bons, são muito bons aqui viu, não é ruim não é a precisão também é a precisão dos tiros é os tiros são muito precisos tem que ser dito isso ou seja a por enquanto é as armas não as armas não balançam vocês viu que ela o tiro foi bem reto se balançou balançou, balançou bem pouco entendeu pessoal? o jogo tem bons gráficos, boa movimentação, você tem até um certo poder de contra-ataque aqui diferente de alguns shooters onde você... é tudo muito curto, é tudo muito pequenininho, é tudo cheio de entradinhas opa, snipe na área meu mouse está respondendo muito devagar não, 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 não tá difícil com esse mouse aqui gente, tá muito difícil e meu Preciso gentilmente de um mouse mais competitivo. Porque esse mouse aqui não tá dando não. Pra cima gente, pra cima gente. A sorte pessoal é que o jogo possui uma certa, como eu havia dito antes, a movimentação tá muito precisa, os tiros estão muito precisos, não é um jogo. Tchau. 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 Agora pessoal, peço level up, level up, por favor, level up, cuida do jogo, não tem esse bagulho encher de hack não, por favor, puna, puna com vontade viu, puna com vontade, não tenha dó, não tenha dó, caceta velho, como isso, ah, ah, fi, ah, fi, bom, gostaria de lembrar vocês pessoal que isso aqui é apenas o início, tem muita coisa, tem vários mapas a ser lançados, ah 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 ai Vou trocar para essa munição, olha só. Eu não vi o cara, eu pensei que era o meu amigo de equipe que estava na minha frente. Um minuto restante. Um minuto restante. trazido aí pela Level Up, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui parabéns a Level Up, mais um bom shooter aí como eu joguei isso aqui lá no europeu então eu posso dizer pra vocês, pessoal, que é um ótimo shooter é um shooter bem competitivo, não é aquele shooter onde você encontra e, sabe, morreu, acabou, já era não, cara, você pode ver o cara e, sabe, tu contra ele sabe, tem um contra-ataque, eu particularmente discordo desse tipo de shooter, eu não gosto que shooters, é, sabe, encontrou, matou, sabe, aquela coisa tão rápida onde você não sente a intensidade do jogo você vê o cara, matou, acabou, sabe, aí volta, respawn, aí tudo de novo eu não curto então parabéns a Level Up aí por mais um belo shooter, um bom shooter aí trazido aí, tá sendo trazido aí pra nós, BRs e por favor, Level Up, mais uma vez, cuide, cuide do jogo, beleza cuide do jogo, não deixa esses hackers se fazerem aqui não se não, como a história, é, ao longo dos anos, já sabe o que acontece, né é, gente reclamando, a gente falando um monte de merda eu tenho certeza que vocês não querem isso e outra coisa, pessoal, vamos desculpando pela performance eu tô com o mouse bem velho, bem gasto mesmo ele tá bem lento, tá agarrando, então pra jogar certos jogos não dá shooter, nem pensar então é isso aí, galerinha deixe seu joinha compartilha esse vídeo aí com seus amigos te inscreve no canal se você não for inscrito Line Off Sight aí, novo lançamento da Level Ups valeu, galerinha, forte abraço e até um próximo vídeo aqui no seu canal O Massivo até mais Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL